Aquele vídeo que é o quê? Paixão nacional! Ai, snob metida! Gente, mas esse vídeo é muita paixão, porque eu sei, e eu recebo mensagens de vocês, aliás, mandem mensagem sempre por aqui, por onde for, tá? Que vocês conseguem ver no meu olhar o quanto eu amo fazer isso, e realmente eu amo muito, que é o quê? Tendências! Então hoje, só que eu tô fazendo de uma maneira diferente, por quê? O YouTube virou uma enxurrada de consultoras de moda, a pessoa que fala de moda, meninas que falam de tendência, de moda, etc, etc. A véia coroca aqui de moda decidiu sempre mudar um pouco, então como vocês sabem, tem entrevista, tem outras maneiras de falar que eu estou fazendo aqui no canal. E uma delas é o vídeo de tendências, que eu sempre fiz de uma maneira específica, que eu sei que muita gente ama, não vou mudar completamente, mas vou mudar a maneira mais rápida de falar, porque a gente não tem mais tanto tempo. Rápido é mais ou menos, porque eu aposto que vai dar muito mais do que eu imaginava. Mas vão ser 50 tendências que vão estar com tudo no inverno de 2020. Bom, gente, eu sempre falo no final das 4 macro tendências, que muita gente gosta, então eu vou dar só um pirilimpimpim no final, tá? Agora vamos usar 50 tendências, começando com fogo no parquinho. Pele. Calma, não tô falando de pele verdadeira, porque eu não sou crazy. Gente, é óbvio que não. Então, by the way, uma das maiores tendências, que é muito incrível, é sustentabilidade sempre veio como tendência. Agora, na verdade, tudo que a gente for falar tem que ser pensado em alguma parte do processo, como ele pode ser mais sustentável, mais correto. Então não é mais uma tendência, é uma forma de se trabalhar dentro do mundo da moda. Então vocês vão ver que eu vou falar muita coisa que parece como tendência de sustentabilidade, mas é pra entrar no nosso dia a dia. E a pele não tinha que ser diferente, né, gente? Então assim, pele fake, faux fur, que eles falam em inglês, é uma das maiores tendências, porque a tecnologia veio aí pra isso. Poliamida, a gente tem tantas maneiras de fazer com o toque, com o tecido, com a leveza da pele falsa, maravilhosa, com brilho, etc. Então assim, maior parte dos desfiles teve, maior parte das marcas já aderiram, não tem maltratos em animais dentro da marca, o que é incrível. Então tanto nos desfiles quanto com as grandes marcas também tiveram. E é legal porque a tendência, eu acho chiquérrimo, eu acho lindo no inverno isso. Então pode ser só na gola, pode ser o casacão, pode ser uma jaqueta. O número dois é o fleece, que é a pele de carneiro, né, que também é falsa, aliás, mais fácil ainda de fazer, não verdadeiro, faz muito tempo que fazem isso, que vem até como bomber, moletom, então aplicado de várias maneiras diferentes. E aí essa tendência, ela vem tanto com uma pegada um pouco mais anos 70, uma coisa meio cozy, gostosa, tá? Quanto com uma coisa meio futurista, minimalista, tipo, só uma pele mais escura, com uma coisa meio matrix, assim. Alguns desfiles que apareceram bastante foi do Michael Kors, que é essa coisa mais retrô, do Philip Lin, com uma coisa um pouco mais moderna, The Row, que são das irmãs Olsen, que apareceu bastante com uma coisa mais arquitetônica, etc. Gente, esse é um vídeo que eu vou colar um pouco, vou até trazer o computador aqui pra perto pra vocês verem, porque é muito conteúdo, tá? Então vamos lá. A terceira, como eu comentei com vocês, é sobre sustentabilidade. Então, materiais reciclados, fios vindo de reciclagem, processos que eles mudaram a lâmpada, etc., como eu já comentei no vídeo, já vi com vocês, por exemplo, foi muito destacado nos desfiles e nas produções das marcas. Então, o mundo dos reciclados, principalmente, é a terceira tendência. Vou contar algumas histórias pra vocês entenderem, tá? E aqui, ó, vai ter tanto street style, etc., como vocês viram em imagens, quanto eu vou falar bastante de desfile também, pra pegar o coração da inspiração. A gente vai ter até um vídeo falando por que desfile inspira tanto e não só marcas, tá? Mas vamos lá. Uma das mais polêmicas foi a Vivienne Westwood, porque ela escreveu o seguinte numa roupa dela. Choose well, buy less, make it happen. Gente, ela mandou você comprar menos. Aí tem um monte de tista que caiu matando em cima dela. Tipo, como você, uma marca, manda comprar menos? Maravilhosa! Essa mulher, ela é pra frentex desde 1.500 e bolinha, entendeu? Achei incrível. Tipo, gente, ela tá querendo ser consciente. E dentro da consciência dela, ela quer o quê? Talvez vender uma peça um pouco mais cara, um pouco melhor, um outro tipo de atenção, a pessoa vai comprar aquilo e dura muito mais do que comprar um monte de coisa e ter waste por aí. E lógico, Stella McCartney, que há muitos anos tem de parceria com a Adidas, a própria marca dela, ela faz há muito tempo, mas é uma grande referência pra esse mundo dos reciclados. Unisex. Gente, eu sei que há muito tempo a gente tá falando do genderless, mas dessa vez o unisex é diferente, tá? Por quê? São peças, não é genderless, tipo, que é meio neutro. Não, são peças que são do armário masculino e estão no feminino, ou são do armário feminino e estão no masculino. Não é uma peça que cabe pros dois, entendeu? É uma peça que é específica, que a gente pensa naquele outro gênero, entre aspas, mas você tá usando no seu gênero. Essa é a brincadeira. Então, desde, tipo, pantalonas, uma coisa mais worker, masculina, usado no feminino de novo, que vem um pouco dos anos 70, 80 de novo, né? Enfim. Até suspensório, óclão, então, essa coisa retrotou, trouxe isso do unisex dessa maneira que eu falei pra vocês. E muito homem usando saia nos desfiles por aí, viu? Calvin Klein, entre outros. Anos 70. Ai, eu amo! Devia ter nascido nessa época, mas enfim. Gente, voltou! Eu sempre falo que vai voltando umas épocas, né? A gente ainda tem os anos 80, ainda tem os anos 90, mas os anos 70 deu o que falar na última estação de desfiles, tá? Michael Kors, coach, nossa, o legal dos anos 70 é que ele veio tanto numa vibe um pouquinho mais disco, como o Michael Kors, que fez a pegada da balada lá em Nova York, qual que é o nome da balada mesmo? Studio 54. Quanto uma pegada mais da coach, etc., uma coisa mais romântica e retrô. Os lações grandes, coletes, a gente vai chegar lá, mas os anos 70 estão com tudo. Anos 90 veio com uma pegada mais trash, que continua, né? Então no verão a gente já tinha visto e tudo mais. E também veio aquela coisa de camiseta. A Versace usou muito clash de estampas dos anos 90, que saiu dos anos 80 em torno dos anos 90. E o Matrix dos anos 2000, então finalzinho dos anos 90 dos anos 2000, essa coisa do Matrix mais modernete, vinil, etc. E por sinal vai ser um Matrix 4. Mas é por isso. Sim. Vindo pra aquela onda do sem gênero, o slouch suit, que é o terno meio folgadão. Slouch é uma gíria muito usada em inglês, que essa coisa meio folgadona tá com tudo. Então assim, o terninho já vem há muito tempo, a gente sabe disso, o conjuntinho vem há muito tempo, né? Mas essa coisa bem folgada, tipo, com pantalona e o blazer maior, ou bermuda e o blazer maior, tá muito em alta. Alguns desfiles que mostraram muito bem isso. The Row, das Gêmeas Onsen, Oscar de la Renta, Nina Hitch, Tibi, que eu gosto da Tibi, que é um pouco mais modernete, entre outros, mostraram bastante essa coisa do terninho meio folgado. Matrix. Eu já tô falando pra vocês há um bom tempo. Vocês vão falar, ai Mari, você já falou, mas eu vou continuar falando porque apareceu pra caramba. Então assim, se preparem pra enxurrada de trench coat de couro preto. Trench coat de vinil preto, vestidão preto, aqueles óculos, enfim. Matrix vai voltar o filme, então assim, apareceu em muitos desfiles e é uma super tendência. Desfiles. Awake, Alexander Wang, Coach. Gente, a Coach, que é super romântica, teve uma coisa meio Matrix, entendeu? O couro preto mega apareceu. Simone Rocha e Shalaya. Nono, patchwork. Também outra tendência que eu já tô falando pra vocês há algum tempo. Apareceu mais ainda, eu falei antes até, porque eu vi meio que nas ruas mais do que em desfile, mas agora apareceu muito em desfile, tá? Que é o seguinte, o patchwork, eu acho que ele tem minha opinião mariana, tá? Ele tem um double significado aqui. Um, a coisa dos anos 70, que voltou. Então tem essa coisa do cozy, da concha de retalhos, etc. Que você tem essa coisa. E dois, da sustentabilidade. Tem alguns lugares que até falaram sobre isso. Algumas marcas até falaram que pegaram tecidos de outras estações e fizeram um vestido e fizeram uma blusa. Então, o patchwork não é mais aquela cara de sofá da vovó, que hoje, entendeu? Tem uma cara mais moderna também, porque ele vem bastante dessa coisa de resquício sustentável da moda. O tricô. Mari, tricô no inverno? Duh, como assim tendência? Gente, o que acontece? O tricô nesse inverno, ele vai vir muito com a coisa meio Tumblr de ser. Não Instagram, Tumblr. Sabe aquela foto com a xícara linda? Aquela coisa cozy, confortável. Por causa dos anos 70, essa coisa cozy do inverno. Então assim, o tricô tá super em alta, tricôzão grandão. E também tricô minimalista. Então eu vou dar o exemplo, tá? Missoni, Pring of Scotland, Jamie Wang e MSGM fizeram uma coisa um pouco mais minimalista e moderna, entendeu? J.W. Anderson, Alta Azur, Estela McCartney, etc. fizeram coach, fizeram uma coisa mais cozy, uma coisa mais gostosinha. Então essa é a diferença. O tricô, ele pode ser tendência, ele pode ser o destaque do seu look. As próximas oito tendências, eu vou falar pra vocês um pouquinho mais rápido uma outra, mas é porque elas vêm todas do mundo meio boudoir, romântico. Lógico que toda virada de estação, a gente tem um tema um pouco mais romântico. Dessa vez ele tá dividido em dois, tá? Uma coisa bem do século passado, assim, bem... Vocês vão ver, tipo, Gola, Ruffle, Alta, meio Maria Antonieta, Queen Elizabeth, etc. E uma coisa mais Matrix sensual. Mas tudo isso dentro do mundo romântico, boudoir, tá? Então a primeira são os Ruffles. Ruffles é o quê? Babados, entendeu? Super. Tem o Marie-Catranzu, fez... Ai, gente, eu sempre falo os nomes meio errados. Marie-Catranzu, Rodarte e Valentino fizeram os babados, uma coisa bem romântica. Então saiu, no vestido, ondulado, tá? Outra coisa são os Ruffles em lugares específicos. Então, por exemplo, a gola cheia de babado pra cima, tá? Super em alta. Apareceu muito, tanto em vestido quanto nas marcas, já mesmo, street style, na rua, tá? Apareceu muito que vem essa coisa mais romântica antiga. Os laços gigas. Dona Maricota também já falou pra vocês. Mas é aquele laço gigantão que tem tanto a cara dos anos 70, né? A Zara veio muito com essa cara dos anos 70 mesmo, os laços gigantão, com aquela estampa meio psicodélica, assim. Quanto o laço mais romanticão, gigantão aqui de vestido, etc, tá? O Ruffles na manga. Então aqui, tipo, você tem uma manga normal, por exemplo, aí vem o babado em cima. O babado como esse detalhe na manga. O pijama de volta. E aí, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Peter Pilot, Dolce Gabbana e Jonathan Sincai apareceram super o pijama no decorrer dos desfiles deles. E era um pijama mais rico, assim. Não era aquela cara de pijama que a gente já viu nos outros, tipo, conjuntinho de algodão e tal. Era uma coisa de seda ou com plumas penas. By the way, a outra tendência são as plumas e penas nos detalhes. Eu já falei pra vocês de plumas e penas antes também. Falei até em forma de canga no verão. E aqui no inverno elas apareceram muito, muito aquelas plumas, penas, tanto em detalhes, bota, etc, quanto na própria roupa. Lingerie aparente. Então é lingerie por cima das roupas. Então é uma camisa branca, aquela cara de escritório, lingerie por cima. A gente já viu essa tendência mais ou menos nos anos 2000. Vocês lembram disso? Quem tá aqui há muito tempo sabe disso e lembra. Mas ela voltou em vários desfiles, tá? E aí, dois opostos juntos. Que são os vestidos mega volumosos, vestidão, com babadão. Que a gente já tá vendo em Zara. Já tem um monte de gente fazendo, já tem um monte de marca brasileira fazendo também. Com esse vestidão mega volumoso, com vários franzidos. Ou o vestido mega slim. Que eles chamam até de, é... Tipo, meio retão, meio bobo, sei lá. Que é um vestido retão mesmo, assim, um cetim de seda. Que vem essa coisa da lingerie, né? Retão, igual a alta, assim, até o fim, assim, pras bem altas e esbeltas. Porque Dona Maricota nunca usaria isso, né? Por exemplo. Mas assim, é uma tendência. Os dois opostos. Vestidão volumão, bem volumão mesmo, gente. Meio crazy, quanto vestidão slim. Indo de um sistema oposto pro outro. A gente falou do romântico tal, tal. E eu também falei do Matrix, lembram? No Matrix tem algumas tendências que eu vou apontar pra vocês. Que vieram muito forte por causa dessa inspiração, tá? Então, o Matrix, ele veio, já falei em outro vídeo. Se você quiser, corre nos vídeos anteriores que eu já falei, sabe? Sobre a tendência que é um futuro que a gente quer, mas é um futuro nostálgico. Do bug do menino, enfim. O que que vem nisso? Couro. Óbvio, a primeira coisa que a gente pensa é couro. Mas Mari, como assim? O couro tendência dessa vez é... Couro em modelagens que a gente não imaginava. Vestidos fluidos de couro. Trenchcoats com palas, etc. de couro. Pantalona de couro. Então, assim, são algumas modelagens que, às vezes, você não imagina que dá pro couro ser um produto, entre aspas, mais grosso. Mas com a tecnologia e os couros fakes, fakes, aliás, vamos falar disso em outro vídeo. Já falamos disso em outro vídeo, se você quiser ver, mas enfim. Você consegue ser mais fluido e mais leve. Então, tem até, tipo, clochá de couro, enfim. Outra tendência que veio é o terno de couro. Então, o terno de couro, ele traz o quê? O terno, que já é tendência, super bacana e tal. E o couro nesse tecido, que dá uma cor mais invernal e um tom um pouquinho mais minimalista e moderno. Terceira, com a cara do couro, é o couro colorido. Então, assim, não é no verão, é no inverno que veio uma febre de couros coloridos. E é muito legal e divertido porque dá um ar mais cool e moderno pros dias mais frios. E, por último, a transparência. Então, como a gente tá falando de coisas muito pesadas, essa coisa do Matrix, tem também um lado meio sensual, meio místico. E a transparência veio dessa vez com essa cara. Tanto que ela vem muito com uma transparência mais preta, as cores mais escuras, marinho e tal. É uma transparência sensual, um pouco mais discreto. Então, tem um trench coat por cima de um vestido todo de tule por baixo, por exemplo. Então, tem essa brincadeira do leve com pesado na transparência. Recortes, recortes, recortes. Abusem dos recortes. Sabe aquele na lateral? Sabe antigamente que a gente usava aquele vestidinho com recortinho aqui na lateral pra mostrar só aquela meia cinturinha que você tem, sabe? Mas, dessa vez, também veio recortes em lugares diferentes, como no ombro, como no meio da cintura, enfim. O recorte apareceu em vários vestidos de desfiles diferentes. Alguns que eu vou destacar é da Carolina Herrera, da Proença Scholler e do Roberto Cavalli, que apareceu muito forte essa sensualidade do recorte. Falando em uma feminilidade, a cintura marcada tá super em alta. E aí, a cintura marcada, ela veio de algumas pontuadas de algumas maneiras diferentes. No corset, então sim, o corset voltou. Que daí veio um pouco daquela coisa do século passado, que eu falei pra vocês do ruffle, do romântico. O corset vem com essa cara, mas são corsets mais modernos. Não é aquela cara de amarração que a gente tá acostumada a ver, tá? É tipo o recorte no peito, coração e tal, mas com um blazer por cima, por baixo, por cima de um conjuntinho, enfim, uma coisa mais moderna. E outra maneira da cintura marcada é o blazer com cinto por cima. Então, jaquetas, casacos, mas principalmente o blazer com cinto por cima, apareceu acho que em 90% dos desfiles, sem brincadeiras. Em grandes marcas também, apareceu muito no castálogo, no styling. E no street style, principalmente de desfile, apareceu muito nas meninas usando pra mostrar uma femininidade nos blazers que estão oversized hoje em dia. O jeans, na versão mais pura possível que vocês podem imaginar, porque vem muito da história da sustentabilidade que eu já comentei. Então, o jeans, o índigo blue, você tem menos lavagem, você tem menos atrito com a natureza. Por isso que ele tá muito em alta, o jeans super puro. Na tendência, por exemplo, um pouco mais jovem, que é um dos quatro grandes temas que eu falo lá, que é uma coisa mais psicodélica, etc. Tem um jeans mais surrado, com tinta, etc. Mas é muito menor a proporção dele de todas as marcas e desfiles e grandes apostas que a gente viu do que do índigo puro. Puffer jackets continuam super em alta. Então, puffer é aquela lá, fofona, bem grandona, continua muito em alta. Dessa vez também as longas, então as mais até o joelho e mais embaixo, que sempre foram usadas uma coisa mais funcional pra pessoa que tem que usar no inverno, pesadão, mas agora veio como tendência, bem descoladona na rua mesmo. Por falar em puffer jackets, o matelassé, que também já falei pra vocês aqui antes que ele ia voltar, apareceu mais ainda em desfile, tá? Então o matelassé, o que ele é? Ele é uma forma de costura, na verdade, que você coloca um tecido dentro, você coloca dois tecidos e aí coloca um fofinho dentro, que geralmente é manta acrílica, etc. E aí você passa costuras nesses dois tecidos e aí fica um fofinho. Esse é o matelassé. No matelassé a gente sempre viu o que? Em jaquetas e casacos, mas dessa vez ele veio em vestido, em calça, em umas modelagens diferentes pra dar esse ar mais cool e moderno. Falando em cool e moderno, as culotes, como eles falam em inglês, que é o quê? É a calça curta. Ou pra gente pode ser a bermuda longa, depende do olhar que você quiser ter, que é a bermuda depois do joelho, entendeu? Ou a calça em cima, enfim. É aquela bermuda depois do joelho. Tá super moderna, ela tem até um ar meio de saia, dependendo da largura que dá, né, parece. Mas ela tem essa coisa despojada do unissex, do masculino vindo pra armário feminino. Só que geralmente ela tá usada em styling, em combinações com salto alto, com escarpão, pra dar essa quebrada. Eu achei muito legal. É talvez uma pantacur que vai bater, vai bater de novo, a gente vai ver, vai ver de novo, por enquanto não vai pegar, porque vai achatar um pouco nós mulheres, que a gente tem essa aflição. Mas eu acho que tem grandes potenciais por aí. Porque é uma forma de você usar bermuda, a gente no calor aqui então, que o nosso inverno é mezzo-mezzo, né, às vezes vai, às vezes não vem, enfim. É uma forma muito descolada de você usar tecidos como veludo, couro, no inverno, mas não tão frio. Saia longa, eu vou tô com todo o Mário, mas saia longa, vocês vão ver essas imagens, vocês verem como ela tá descolada. Principalmente a saia longa e a saia plissada, tá? Então já falei duas aqui, tá? Saia plissada. Pula Johnson, Celine, Chloé, grandes marcas usaram bastante no desfile pra mostrar, na verdade, eu acho que uma roupa mais de dia a dia, como tá sendo usada e misturada nesses styles. Outra tendência romântica, que eu esqueci de colocar lá em cima, mas eu coloco agora de novo, é a manga com franzidos. O que que acontece? Em inglês chama leg of muttons, eu já explico pra vocês em um momento com mais calma, tá? Mas é uma manga que ela vem com um volume aqui e aqui ela fica juntinha de novo, entendeu? Então ela vem com esses babados, tal, tal, e aqui ela fica juntinha. É uma nova forma, a manga bufante tá vindo há muito tempo, e aí em cada estação, elas se renovam de uma maneira diferente. Então veio como mangacino, depois veio só com uma manga bufante aqui em cima, depois veio com o volume só do cotovelo pra baixo. Então são alterações, na verdade, pra gente dar uma modernidade daquilo que a gente já tá vendo. Mas essa leg of muttons, que faz um coisa mais ou menos assim, ela vem tanto em blazers, quanto em camisas vestidas, pra dar um toque entre o romântico e o borro no look. Bermuda! Mário, você não acabou de falar do culote, tal, etc? Sim, duas coisas diferentes. O culote que é essa calça mais alta, a bermuda um pouco mais embaixo, tá em alta. Mas a bermuda em si também. Então vocês lembram que a gente falou do cycle lá, da bermuda de ajustinha, de academia, tal, que ficou com blazer, um monte de gente usando com neon, etc? Dessa vez as bermudas apareceram mais despojadas, mais largas, mais levinhas, assim. Até pela pegada meio... Não country, porque não é country? Mas a pegada meio retrô, essa pegada mais... Mais... Do campo, traz essa cara meio de tipo, a cintura até tá marcada, mas a bermuda tá um pouquinho mais larga, com uma palha italiana, enfim, esse charme. As próximas cinco tendências, elas estão dentro do mundo dos funcionários. Então é o seguinte, o militar sempre vai e volta, o funcional sempre vai e volta. Dessa vez no inverno, ele apareceu muito com uma coisa muito legal, que eu achei, que é o seguinte, nós mulheres, a gente sempre andou de bolsa, as bolsas estão cada vez menores também, que é uma tendência muito crazy, né? Mas enfim. E a gente quer levar as coisas às vezes na mão, a gente quer mostrar que a gente que nem o homem, pode levar só um cartão por trás do celular, com a chave de casa, etc, não precisa mais sair com aquele bando de bolsa, eu sou funcional, eu vou, trabalho, volto, saio na hora do almoço. Então muitas peças estão com características funcionais pra nos ajudar. ser realmente funcional, não só como tendência. Um deles é, um, bolso grande, então bolso grande em várias peças. Dois, essa cara mais do militar, então parcas, trench coats com essa cara mais militar, e o próprio cor do militar também. E aí dentro do militar, tem também a estampa camufada, mas a estampa camufada vem um pouco dessa coisa da Guerra do Oriente, que não para, da gente ter esses extremismos, não é só no Brasil, gente, mas no mundo tá esses extremismos de direita, esquerda, essa coisa meio crazy. Então o militar vem um pouco disso também. O veludo e o corduroy. Então assim, o veludo e o corduroy são quase a mesma coisa. O veludo, ele tem tanto uma coisa mais, é, Studio 54, uma coisa bem chique, assim, bem feminina, pra vestida, etc. quanto no veludo e o corduroy também calça, as coisas de montarias que vêm pra essa coisa militar. E por último, o safari, que daí tá nessa linha, mas ele vem da onda dos beiges. Lembra que eu contei pra vocês que todo de beige ia ser tendência, o máximo? Continua muito no inverno, principalmente com a cara de tricô, de trench coat, então os beiges continuam muito em alta, e essa coisa do safari pode apostar. A gola alta continua, já falei pra vocês que eu acho chiquérrimo, tem vídeo só mostrando vários looks com gola alta, continua muito forte, muito bacana, tanto por baixo de roupas, quanto ela sozinha mesmo. As capas, também falei no inverno passado que elas iam tá com tudo, elas continuam só manguendo de fora, eu amo uma capa, eu acho chique, desde um blazer com capa, quanto com um casacão, até blusas de capa eu tenho, tá? Porque ele te dá uma estrutura, você tem que ficar com as costas meio retas, então fica chique, e foi muito forte nessa estação, apareceu em muitas marcas. Os xadrezes, e aí que aqui eu quero destacar alguns, tá? Então assim, o xadrez é a cara do inverno, a gente sabe disso. Várias estações, várias estações não, vários invernos, aparecem em xadrez específicos pra assim, ser o boom do xadrez, né? Dessa vez, tem alguns que apareceram que eu amo em particular, e que eu acho muito interessante a gente pontuar. O primeiro deles é o Houndstead, que é esse que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, plim! Adoro quando eu invento uma edição. Plim! É esse que eu vou colocar aqui na tela, ele apareceu, jaqueta, casaco, ele tem uma coisa meio de animal, assim, é muito engraçado de cachorro, a gente sempre via assim, né? Eu não sei porquê, eu tenho essa impressão de Houndstead disso. E ele apareceu muito em alta, então até em chapéu, em tiaras ele apareceu, tá? Em alguns desfiles. O xadrez, o pen, plan, plaid, que eles falam em inglês, também apareceu, que é uma coisa meio inglesa. E o tweed? Gente, o tweed, de primeira, a gente vai lembrar de Chanel, é óbvio, é a nossa referência. Tweed, uma coisa mais clássica, um blazerzinho, uma sainha, um conjunto, um taier, né? A gente pensa nisso. Mas já faz algumas estações que o tweed tá vindo para quebrar isso. Então ele vem em peças mais modernas, mais jovens, e até brincadeira dessa peça jovem, tá? Mas grandes marcas como Victoria Beckham, Todds, outras marcas que não são a Chanel, a própria Chanel tá usando o tweed nos desfiles de uma maneira mais descolada. Seja combinando com uma camiseta, seja com uma bota coturno, por exemplo, na própria peça, ou a própria peça tem uma modelagem, um recorte mais jovem e mais descolado. Dois tons na mesma peça, já fiz vídeo, foi polêmico, mas é uma tendência, eu não posso deixar de pontuar. Camadas, camada, camada, camada. E aí, gente, como a pantacura, eu não vou deixar de falar no vídeo que tá batendo na porta. Vestido com calça, vestido com calça. Vão continuar tentando e quem sabe a gente não sai usando por aí. Duas cores que apareceram bastante, é o laranja e o pistacho. Foram duas cores que apareceram bem fortes. meia calça estampada e colorida. Posso contar uma curiosidade? Rápida. Às vezes reclamam quando eu falo rápido, mas é rápido, tá? É o seguinte, quando eu trabalhava na Riachuelo, eu comprava acessório, já falei isso várias vezes aqui, né? Mas, uma das coisas que, uma época, sei lá, uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, que foi super tendência, foi meia calça estampada. E eu tinha que bater na porta, tipo, escala, list, todas as marcas que vendem dentro dessas grandes marcas, tipo, vamos fazer, vamos testar. Mas, gente, não é estampada que a gente tá acostumada de oncinha, não, é estampada, entendeu? Que tá vindo. Tricô com tricô, lá em cima, lá em cima, lá atrás eu já falei pra vocês do tricô, casaco e tal. Aqui é o vestido, é a saia com a blusa, é a calça com a regata, é o casaco com a calça, então, assim, é o tricô combinado com o tricô. O punk, então, uma das quatro grandes tendências que tem, tem o punk no meio delas, Então, tanto um punk meio cor, uma coisa mais preta, assim, dessa coisa, mas tem uma coisa meio sensual do punk também, até um floral dentro do mundo do punk. E falar em floral, o floral e o leopardo continuam muito fortes no inverno, é muito legal porque são peças que a gente já tem, peças que a gente tem no armário, então, assim, floral tem de vários tipos, vou colocar inspirações pra vocês aqui, de todas que a gente viu nos desfiles, e aí, de repente, a gente pode fazer um vídeo específico disso. O ugly tricô, que eu acho muito legal esse nome em inglês, que eles falam que é o tricô feio de brincadeira, então, no Natal, lá nos Estados Unidos, na Europa, etc., eles têm o costume de colocar um tricô meio breguinho entre astas pra tirar as fotos em família, que eu tirei esse ano, coisa mais fofa. E aí, em tendências e vestidos, etc., veio o tricô com a Jail, que é aquele losangulozinho bonitinho, e apareceu em vários, até com essa vibe anos 70, meio de inverno, assim. Dentro dessa vibe anos 70, também tem o prep, então, é uma coisa bem retrô, é uma coisa entre escola, trabalho, mas essa coisa dos anos 70, de estar com o oclão, com o tricôzinho, a camisa e a saia, a calça social xadrez, com o salto Mary Jane, com uma camisa também, o coletinho de tricô, então, essa coisa prep tá muito forte. E as duas últimas vão dentro de outras macro tendências, então, no romântico, a gente tem as rendas, mas dessa vez, não veio com cara de renda, antigamente, renda romantiquinha, fofinha, tem uma renda mais moderna, então, são blusas, vestidos, que a renda, ela tem, ela tá ou numa modelagem, mais descolada, mais moderna, até meio minimalista, ou numa cor, e num tom mais forte. E por último, que não é só de réveillon, que é feito, ano novo, e festas de final de ano, o metalizado. Lógico, como a gente tem a tendência dos anos 80, dos anos 90, o metalizado, ele veio, e dessa vez, ele veio tipo, lamê, ele na verdade, já bateu a porta, há um tempinho atrás, né, que tem até algumas marcas, que tiveram de um jeito meio brega, sorry, mas em várias marcas, tiveram de um jeito bem bonitinho. Tem que tomar muito cuidado, porque esse metalizado, lamê, ou todo metalizado, ele tem um pulo, então, se inspirem em marcas bacanas, em pessoas bacanas, em lugares, que vocês gostam de se inspirar, que vocês sabem que tem um bom gosto. Ou, pega esse metalizadão, e mistura com uma coisa mais rústica, tipo um jeans, uma sarja, para quebrar essa cara. E os quatro macotemas, que eu sempre falo, que eu explico, eu vou dividir bem mais rápido, dessa vez, porque como eu falei no último vídeo, todas essas tendências, elas têm andado, em vários temas diferentes. É o lifestyle da marca, é o seu lifestyle, é o seu estilo de vida, é a sua maneira de viver, que tem ditado muito mais, esses temas, do que necessariamente, como a gente via antigamente, que eram os temas, pensados naquelas pessoinhas, entendeu? Mas é importante, para ter uma ideia geral, você seguir a sua linha. O primeiro deles, que minha parceira maravilhosa, Vicunha, sempre divide comigo, é Another Man, que eles deram o nome de Another Man, que é uma coisa bem retrô, bem prep, como eu falei para vocês, anos 70, aquela coisa do colete de tricô, uma coisa bem prep, bem retrô, assim, bem a cara do cozy. O segundo tema, é o Pretty Ugly, que é o seguinte, o feio é bonito, a gente tem estéticas diferentes, hoje em dia, a gente tem, essa coisa do punk, que eu falei para vocês, do cyber, do moderno, do jeans, todo pintado, do tie-dye, apareceu um pouquinho também, então assim, o feio é bonito, essa é a brincadeira, que eles fizeram, que eu achei muito legal, porque realmente, a gente tem muito essa realidade, hoje, de estéticas diferentes, e não tem mais, o que é feio, o que é bonito, depende do seu olhar, é um tema muito jovem, by the way. O próximo, que é o Defenders, ele é um tema, um pouco mais, que sempre tem esse tema, mais natureza, vai, que a gente pode falar um pouco, e aí ele tem essa coisa, do sustentável, do safari, do militar, e por último, o Comfy Life, que é uma vida confortável, que aí vem do que eu já contei pra vocês, no outro vídeo, que é o Pleasure, Business com Pleasure, então que é viagens, são pessoas que trabalham, é muito legal, porque esse Comfy Life, ele é muito grande hoje em dia, ele foi crescendo cada vez mais, que são pessoas que trabalham, mas elas querem ter, uma tranquilidade mental, elas querem se conectar do celular, de vez em quando, ela tem uma inspiração no japonismo, mas não no japonismo só minimalista, no, como é que eles chamam? Wabi Sabi, é uma filosofia de vida, é pra desacelerar, é o chá, é o ritual, então essa Comfy Life, além de ter o conforto, dessa coisa do inverno, tem também muito mais, do lifestyle, do estilo de vida, e wellness, é uma palavra, que vocês podem anotar, vai ser, o maior estilo de vida, dos próximos tempos, bom, falei, 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 falei que ia ser curto, não foi curto, porque eu não me aguento, e eu não consigo, eu quero saber o seguinte, provavelmente muitas dessas tendências, vocês já estão vendo por aí, quero saber quais são as que vocês acham bizarras, como a gente sempre acha, a gente compartilha entre nós aqui, que é maravilhoso, qual vocês amam, qual vocês já usam, amam usar, e quais vocês falam, Mari, mas é óbvio, no inverno a gente sempre vai usar isso, eu adoro saber, eu adoro compartilhar isso com vocês, e esse compartilhamento mútuo nosso é maravilhoso, espero que vocês tenham gostado, vocês sabem que esse é um vídeo que eu amo fazer, é um vídeo que geralmente é muito longo, antigamente eu dividia nos quatro, mas dessa vez eu estou fazendo em um só, para a gente poder ter essa maratona aqui, de ver um atrás do outro, para imergir no mundo das tendências, para ter mais conteúdo bacana vindo por aí, um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.